Gente, isso aqui realmente é muito, muito, muito acreditável. Aqui está o nosso hotel, esse Grand Canyon Inn, mas antes de ir para o hotel, vamos comer alguma coisa aqui mesmo. A gente já vai para o hotel e descansa. Bom dia, amanheceu aqui no Arizona, agora são 7 horas da manhã e foi muito boa, dormimos bem aqui nessa noite. Tomamos banho, serviço completo, muito curioso que parece que a gente não dorme tão bem quanto no carro, mas sem dúvida, o banho é muito bom. E agora eu vou completar aqui a nossa água, vamos ver se a gente pega um café da manhã, acho que café da manhã não está incluso aqui nesse hotel. A gente pega o café da manhã aqui mesmo pago e cai na estrada. Hoje então nós vamos dar a volta completa ali no Grand Canyon e visitar o Grand Canyon pelo lado norte. É um lugar que pouca gente visita, vamos ver como é que é. E a boa notícia é que a nossa bateria resolveu funcionar novamente. Não sei o que aconteceu, eu tirei ela do carro, deixei ela conectada na tomada aqui e de repente, ela não deu sinal de vida, de repente, depois de, sei lá, uma hora, ela ligou a vintoinha e começou a carregar. Não sei, mas parece que essa é a solução, não basta conectar ela rapidamente na tomada e pronto. Não, tem que conectar ela na tomada e deixar um tempo ligada e aí ela ressuscita. Mas não é legal, porque se eu estou no meio do mato, não tenho tomada para ligar ela e deixar ela ligada na tomada. Passo, não é um problema, sei lunte. E aí Nós temos uma reorganizada aí nas malas, né Pathy? Separamos as coisas que a gente vai usar, as que não vão usar, as que eram de trabalho Está tudo separado agora para facilitar ali E estou tomando um pau aqui dessa máquina Coloquei água, coloquei o café e nada Faz barulho, faz barulho e nada E esse aqui é o quarto do nosso hotel Bem estilo rústico, tudo feito de árvore, bem curioso Aproveitar e dar uma olhada rápido aqui Nos fluidos, como é que estão Se estão tudo ok Arrefecimento ok Direção ok Freio ok Uma inspeção visual para ver se não está com nenhum vazamento Aparentemente tudo ok Toma uma olhada agora no óleo Olha só, gente, os carros que tem aqui Que legais Olha só, gente Um salto, cara É Muito legal, gente Bom, tá na hora agora de pegar um pouquinho de estrada de terra Vamos pegar essa trilha aqui Vixe, não dá pra ver nada É uma trilhazinha que vai nos levar até um asfalto do outro lado Pra depois nós passarmos pro outro lado do cânion e visitarmos a parte norte Paramos aqui em mais um ponto de visualização E agora aqui, ao longo dessa estrada que a gente vai fazer Acho que serão vários pontos como esse Nossa, olha que legal esse lado Muito legal, né? Então ontem a gente tava lá pra aquele lado, né? Agora a gente tá dando a volta aqui no Grand Canyon Mais um ponto aqui de visualização Também espetacular São diferentes ângulos, né? E aqui é legal, ó Dá pra ver um pouquinho ali do Rio Colorado, né? O Colorado River Muito legal, assim Cada lugar tem seu ângulo diferente de visualização Esse ponto aqui é também um ponto de partida pra uma trilha Então tem bastante gente se preparando pra fazer essa trilha a pé Lippon Point, o nome daqui E pelo preparativo ali do pessoal Deve ser uma trilha bem longa Nossa, aqui também é lindo Todos os lugares são lindos É impressionante Aqui dá pra ver bem o Colorado River Agora nós estamos num ponto aqui Que tem o Desert View Que é essa torre aqui Com uma vista panorâmica Vamos dar uma olhada Muito bem estruturado aqui Parece ter até poço de gasolina Aqui em cima Estamos com o tanque cheio Não vamos precisar Então tem banheiro, restaurante Amfiteatro Bem estruturado aqui, ó O local Mas é bom ter um posto aqui Porque caso a pessoa esteja apurada Pra por gasolina Enfim É É uma emergência, né? É bom saber, né? Como sempre Um gift shop, né? Isso não pode faltar jamais Percebe que a pessoa mora no Colorado Você vê todo mundo de casaco Super agasalhado E o cara assim, ó De camiseta E tranquilo, ó Ó esse pessoal aqui também, ó Todo mundo super agasalhado Engraçado Parece que a gente se adapta Ao frio A gente se acostuma Curioso isso Então pra subir ali tem um horário de visitação O nosso vai ser a meio-dia Daqui a 10 minutos É Mas por enquanto pode ver aqui dentro Também é bem legal, né? Aham Olha Dá pra ver bem o que é com o morado daqui, ó Dá uma olhada Essa câmera, né? Ó, aqui eles faziam uma fogueira Com aquecimento, né? Sistema de chaminé deles Aqui as informações pra subida É a cada 20 minutos Então tem que pegar o ticket que é de graça Capacidade máxima é 25 pessoas São 85 degraus Eles organizam pra não ficar um monte de gente Mais um tempo mais cima, né? É, senão lota, né? Super organizando Como sempre, tudo muito comercial, né, Paty? Tem tudo que você... Ah, mas tem pra criança também, ó Tudo que você puder imaginar pra criança, pra adulto Chapéu, livro É muito legal como eles exploram bem o local Esses quadros que lindos Dá uma explicada aqui pra vocês O que nós fizemos, né? Então, aqui é onde fica aquela vila Ontem nós pegamos essa linha vermelha Fizemos todo esse trajeto aqui da linha vermelha Então, aqui você não consegue vermelha de carro Aí nós voltamos Dormimos aqui na cidade Hoje nós começamos pegando uma trilha de terra pra cá Terminamos aqui já no meio E agora a gente tá seguindo aqui Contornando o cânion E visitando Então, agora nós estamos praticamente aqui em um dos últimos pontos Nós estamos aqui nesse Desert View Aqui onde tem essa torre Aí depois já começa a descer, tá vendo? E aqui a gente vai continuar Depois dar toda a volta no cânion E chegar pelo outro lado dele Então, gente Uma dica pra vocês, ó É que a gente não fez Porque a gente viveu desde o começo Mas cada lugar que você vai Tem um carimbinho do parque E um passaporte que você põe no começo E vai carimbando esse passaporte Conforme os lugares que você vai visitando A gente achou uma ideia super legal Tem um carimbo, ó Que o modelinho do carimbo que já mostrou Mas também tem uns adesivinhos Que você pode comprar E ir colocando nas folhinhas do passaporte Pra preencher ele todo Com todos os pontos de visitação Que ele vai ter ele E a gente se arrepende de não ter feito, né, Pathy? Devia começar alguma hora, né? Gente, ela tá explicando aqui A fraelha Você pode ficar uma hora lá em cima visitando E depois desce Mas a gente não vai ficar com uma hora A gente vai conhecer em dia Como sempre, né? Vai, olha Vai, 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 vai É uma hora muito tempo Obrigada E aí vai, sete, você vai contar? Não Oh, ok O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Pathy, não adianta insistir, Pathy, ó Gente, não pode pular Gente, não pode pular. Não pode, viu, Pathy? Pra nadar na água do rio? Bom, se tá escrito E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Paty falou que eu sou o maluco do posto Em todo lugar que eu vejo um posto de gasolina Eu paro pra abastecer Mas gente, é que é assim né Eu não sei quando que vai ter posto de gasolina de novo Eu fiz todo o planejamento da rota Mas pode ter posto fechado, pode ter coisa que mudou Tem um trecho mais pra frente que a gente vai pegar bastante parte de terra Que provavelmente não vai ter posto nenhum Então eu faço isso Difícil numa viagem como essa Chegar abaixo de meio tanque Normalmente eu já abasteço antes Mas pra prevenir mesmo E olha só Aqui dá pra ver a rodovia que a gente veio Aquela retorno enorme O lugar que nós vamos dormir Tudo planejado, certinho Chegamos Só que não Tá fechado Vamos procurar Lá do lado do campground Tem esse lodge Aqui, vamos dar uma olhada Pra ver quais são as alternativas aqui Se eles têm essa informação Se todos os campgrounds aqui vão estar fechados Ou se... Talvez a gente tenha que pegar numa cabana hein Paty Não vai ter jeito É ali ó, o One Way Ah não, é o lodge aqui né Tem papel na porta O papel tá virado ao contrário We are close For the season See you next year Ok Tá Tem que ter emoção hein Paty Poxa, mas é um lugarzinho super legal né Tá, tá friozinho É Fechado já pra temporada Vamos lá Seguir viagem procurando lugar Bom, essa aqui era a nossa última esperança aqui do Parque Grand Canyon De camping né gente De camping Também está fechado É a season já Vamos ter que voltar E pegar um camping selvagem mesmo Aqui fora do parque Dentro do parque nacional Não é permitido Ah, aqui tem posto de gasolina Viu Então aqui dentro do parque nacional Não é permitido camping Acampamento selvagem Então nós vamos ter que sair Vamos dar uma olhada ali No parque Já que nós estamos aqui dentro E a gente já vai embora rapidinho Pra tentar montar acampamento Antes do sol se pôr Vamos lá O sol praticamente se pondo Nós vamos ter que correr Então fazer uma visita aqui Expressa Como já é de costume Né pai Ó, tem lodge aqui Será que está aberto As cabinhas Parece que está tudo fechado também Nessa época do ano Eles fecham tudo Tem trilha pra fazer Pegar água Nós estamos cheios de água Nossa, que legal aqui Muito legal, né Porque fica tudo fechado já, né E aqui ó Na lateral Já das cabanas Já está o cânion Olha que visão legal Parece mais verde, né pai É Desse lado é Aqui está a trilha A gente estava comentando Que deve ser bem legal Ficar hospedado aqui É Porém Deve ser lotado Isso aqui você deve ter que agendar Com um mês de antecedência, né Pra mais Então acho que ali na frente A gente consegue ter uma visão legal Olha só o cânion Vem daqui, ó Nós estamos praticamente no meio dele Cercados por todos os lados Sim Olha só o cânion Esse aqui é, sem dúvida nenhuma, o lugar mais lindo para se visitar o Grand Canyon. Dá de mil a zero em todos os outros que nós visitamos, pelo menos na minha opinião. Aqui a gente está no meio de uma fileirinha, onde nós temos o Canyon dos dois lados, então a gente fica praticamente rodeado. É realmente maravilhoso, vou mostrar aqui para vocês. Então desse lado aqui nós temos o Canyon e aqui ó, desse outro lado também, mas muito pequeno, é muito lindo, infraestrutura muito boa para chegar aqui ó, esse caminhozinho, então dá para ir caminhando super bem, bem tranquilo chegar aqui e para chegar até aqui também 100% asfalto. E aí E aí E aí E aí Isso aqui valeu muito a pena hein Paty? Isso aqui valeu muito a pena hein Paty? Isso aqui valeu muito a pena hein Paty? E tem que correr para pegar um lugar para dormir. Quer dizer, correr aqui nessa viarinha não, só lá na estrada. Lá na estrada. Porque aqui gente, é bem ao perigo do precipício. Vem mais para cá falando que você viu. O precipício que a Paty está falando é um pouquinho alto. E tem uns fotógrafos chegando aqui, que eu acho que eles vão pegar o pôr do sol. Acho que vai ser um momento bem legal, fotos bem legais. Mas a gente não vai poder esperar né Paty? Não. Temos que seguir viagem. Um dia a gente faz essa viagem só pensando em fotos, aí a gente pega mais tempo, mas agora temos que correr. E aqui ó, tem mais pontos de visitação. Ali tem um outro pontão que dá para visitar também. Aqui deve ter um hotel, parece uma coisa... Um restaurante, mas está tudo fechado. Até com um tapume. Então deve ficar aberto até outubro, mais ou menos. Agora chega essa época e já estão esperando neve, então já fecham tudo. Olha ali ó, Grand Canyon Lodge. Close for winter. Fechado mesmo. Foi uma boa caminhada. Foi. Caminhada bem acelerada. Vamos seguir. E agora a missão de sempre de achar um lugar para a gente dormir. Achamos nosso lugar de acampamento. Pegamos uma estradinha aqui secundária e encontramos esse ponto aqui. dá para ver que é um ponto destinado justamente para acampamento. Talvez eu quero ver se eu consigo lenha, né? Seria bem legal fazer uma fogueira. Ali tem umas madeiras e tal. Normalmente o pessoal compra, né? Mas é meio complicado trazer dentro do carro. Vamos lá, montar acampamento. Hoje eu consegui lenha. Hoje vai dar uma aquecida aqui no jantar, né Paty? Já está chãozinho agora. Está muito frio, gelado. Está gelado. Tudo pronto hoje. E a cor daquele céu, Paty? E a cor do céu ali? Uau. Rosas, olha que lindo. Que coisa linda. Conseguimos montar tudo antes de escurecer, né? Mais uma vez. E esquecemos de cronometrar de novo. Não, mas a gente está montando muito rápido, né? Super rápido. Acho que uns 15 minutos. Acho que uns 15 minutos a gente está montando tudo. O banheiro, a fogueirinha. Eu ainda tive que pegar lenha. Mas a gente está bem rápido. Caminha já montada. Vou ter que tirar uma foto com aquela luz no fundo ali. Caminha aqui montada. Ah, esqueci, ó. Ele voltou a funcionar. Vai entender esse cara aqui. Uma coisa muito legal, muito prática, são essas lampadinhas magnéticas aqui. Eu posso grudar elas aqui. Grudei duas aqui no fogão para a Paty já conseguir cozinhar. Ali já tem outras duas luminárias que são diferentes, mas são recarregáveis também de LED. Já deixo ali no chão. Com isso a gente não tem problema aqui com iluminação, ó. Já está bem escuro, mas aqui a gente fica bem iluminado. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por todas essas oportunidades que o Senhor te mostrou, Senhor. Senhor, muito obrigado por todas essas oportunidades que o Senhor tem colocado nas mãos e 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 nas mãos. Bom, e assim terminamos o dia de hoje. A gente estava comentando aqui como o dia foi bom hoje, né, pai? Muito maravilhoso. Nossa, foi muito bom, gente. A gente visitou lugares maravilhosos, né, ali aquela parte do Grand Canyon. Chegou agora no final os lugares que a gente pretendia ficar para dormir estavam fechados. Então nós seguimos e conseguimos visitar aqui essa parte do norte, o North Rim, que, na minha opinião, foi o lugar mais bonito de todos aqui do Grand Canyon até agora. Depois, voltando, nós achamos esse lugar perfeito, né, assim, para a gente acampar. Foi de graça, um lugar de graça aqui no meio da selva. Estão todo estrelados, né? O céu maravilhoso, a comida que a Paty fez agora foi perfeita. A gente conseguiu montar tudo isso antes de escurecer. E agora fica aqui, curtindo aqui em volta da fogueira um pouquinho antes de entrar no carro. Juntando. Louvando, orando. Orando, agradecendo a Deus por tudo. Nossa, muito gostoso. Muita coisa que a gente precisa orar, muita coisa que a gente precisa falar com Deus. E nada melhor terminar assim esse dia, né? E vamos ver. Temos ainda vários dias aí pela frente. Vamos ver o que mais nos espera, né, Paty? Então é isso, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto